Os jogadores da seleção brasileira passam pelas mãos de Yuri Alexandre Santos, conhecido como Yurizinho ou Yuri Barber, antes de cada jogo. Vaidosos, alguns recorrem ao barbeiro a cada dois ou três dias. O valor do corte é o mesmo cobrado a qualquer cidadão comum, cerca de 20 dólares. Mas às vezes o serviço é recompensado com boas gorjetas. Na semifinal da Copa do Mundo de 2002 contra a Turquia, Ronaldo entrou em campo com um cabelo inusitado, o histórico corte cascão. O visual atraiu os olhares e desviou a atenção da mídia da lesão que sofreu antes do jogo. Com a bola rolando, o camisa 9 fez o gol da vitória, garantindo a vaga na final, quando o Brasil derrotou a Alemanha e se sagrou o pentacampeão mundial. Todo mundo sabe que o corte do Ronaldo em 2002 ficou marcado, pelo título e pelo estilo de cabelo que foi feito. Mas eu tenho algumas coisas preparadas para a final, vamos esperar fase a fase, ele chegando e eu vou apresentando para eles. O barbeiro de 27 anos viajou para a Doha com a família de Rodrigo, de quem é muito próximo desde a época em que o atacante estava nas categorias de base do Santos. A amizade com o jogador do Real Madrid o aproximou de outros nomes da seleção em fevereiro, quando os visitou pela primeira vez. Sempre foi um sonho meu participar de uma Copa do Mundo, eu como um amante do futebol e poder estar participando de uma Copa do Mundo. Vivendo esse sonho e ainda cortando o cabelo dos jogadores é algo inexplicável. O Brasil, um dos grandes favoritos para levantar o título no Catar, está a dois jogos de chegar à final, que vai ser disputada no dia 18 de dezembro no estádio de Luseil.